Pessoal, a gente viu do que se trata o SUAS, o Sistema de Assistência Social. Lembrando que, para mais informações, informações mais detalhadas, a nossa apostila contém informações úteis e que você pode estar indo até ela para suprir alguma dúvida. A partir desse slide aqui, a gente vai ver alguns serviços, programas e também vamos passar mais detalhamente pelos equipamentos públicos, que são Crasos, CREAS. Lembrando que vamos abordar aqui os principais serviços, os principais programas, mas na nossa apostila vai ter outras informações úteis. O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF, é oferecido em todos os Centros de Referência da Assistência Social, os Cras, e tem como objetivo apoiar as famílias, prevenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. O trabalho social com famílias é realizado no âmbito do PAIF. É um conjunto de procedimentos realizados com o objetivo de contribuir para a convivência, reconhecimento de direitos e possibilidades de intervenção na vida social de uma família. Este trabalho estimula as potencialidades das famílias e da comunidade, promove espaços co-coletivos de escuta e troca de vivências. Podem participar do PAIF famílias em situação de vulnerabilidade social são prioritários no atendimento os beneficiários que atendem os critérios de participação de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais e pessoas com deficiência e também pessoas idosas que vivenciam situações de fragilidade. O serviço deve ser ofertado obrigatoriamente no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Seus objetivos são o fortalecimento da função protetiva da família, a prevenção da ruptura dos vínculos familiares e comunitários, a promoção de ganhos sociais e materiais às famílias, a promoção do acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais, o apoio a famílias que possuem dentro dos seus membros indivíduos que necessitam de cuidados por meio da promoção de espaços coletivos, de escuta e trocas de vivências familiares. O PAIS oferece atendimento às famílias, visitas domiciliares, orientações e encaminhamentos a outros serviços e políticas do governo federal. O serviço também apoia ações comunitárias por meio de palestras, campanhas e eventos, ajudando a comunidade na construção de soluções para enfrentamento de problemas comuns, como nos casos de falta de acessibilidade, violência no bairro, trabalho infantil, falta de transporte, baixa qualidade na oferta de serviços, ausência de espaços de lazer, cultural, entre outros. Para participar do PAIS, é necessário procurar o Centro de Referência de Acesso Social, o CRAS. O atendimento especializado a famílias e indivíduos é um serviço voltado para famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. Oferece apoio, orientação e acompanhamento para a superação dessas situações por meio da promoção de direitos, da preservação e do fortalecimento das relações familiares e sociais. O serviço deve ser ofertado obrigatoriamente no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CRAS. Pessoas e famílias que sofrem algum tipo de violação de direito, como violação física e ou psicológica, negligência e violência sexual são o público atendido. Podem ser adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas ou sob medidas de proteção, tráfico de pessoas, situação de rua, abandono, trabalho infantil, discriminação por orientação sexual ou discriminação por causa da sua raça e etnia, entre outros. Os objetivos do PAEF são contribuir para o fortalecimento da família no seu papel de proteção, incluir famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, contribuir para acabar com a violação de direitos na família e prevenir a reincidência de violações de direitos. As ações e as atividades do PAEF têm como objetivo desenvolver o trabalho social realizado pela equipe composta por profissionais de diversas áreas, como assistentes sociais, psicólogos e advogados. Entre as atividades estão a identificação das necessidades das pessoas que buscam ou são encaminhadas ao CRES, a atenção especializada. E lá são feitas atenções especializadas, como eu disse, orientações sobre direitos, encaminhamento para outros serviços de assistência social e de outras políticas, como saúde, educação, trabalho e renda, e habitação. Também é realizada orientação jurídica, acesso a documentações, entre outros. A forma de acesso é a seguinte, é diretamente ao CRES, mais próximo da casa do usuário. O cidadão ou a família também pode ser encaminhado por outro serviço de assistência social ou de outras políticas públicas, como saúde, educação, direitos humanos, por órgãos do sistema de garantia de direitos, como conselhos de direitos, conselhos tutelares, ministério público e defensoria pública, ou pelo sistema de segurança pública. O Centro de Referência de Assistência Social, o CRES, é a porta de entrada da assistência social. É um local público localizado prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de assistência social com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. A partir do adequado conhecimento do território, o CRES promove a organização e articulação das unidades da rede socioassistencial e de outras políticas. Assim, possibilita o acesso da população aos serviços, benefícios e projetos de assistência social, se tornando uma referência para a população local e para os serviços setoriais. Conhecendo o território, a equipe do CRES pode apoiar ações comunitárias por meio de palestras, campanhas e eventos, atuando junto à comunidade na construção de soluções para o enfrentamento de problemas comuns, como falta de acessibilidade, violência no bairro, trabalho infantil, falta de transporte, baixa qualidade na oferta de serviços, ausência de espaços de lazer cultural, entre outros. O CRES oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF, e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. No CRES, os cidadãos também são orientados sobre os benefícios assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais no Governo Federal. O público atendido são, no caso, famílias e indivíduos em situação grave de desproteção. Pessoas com deficiências, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, entre outros. Nas regiões de difícil acesso... Claro, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. No site de difícil acesso, como no caso das comunidades ribeirinhas, indígenas, rurais e quilombolas, o CRAS tem as chamadas equipes volantes, que realizam a busca ativa. O deslocamento dessas equipes é realizado por meio de carros ou lanchas da assistência social. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CRAS, é uma unidade pública da política de assistência social, onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. A unidade deve, obrigatoriamente, ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, o PAEF, podendo ofertar outros serviços, como abordagem social e serviços para pessoas com deficiências idosas e suas famílias. É a unidade de oferta ainda do Serviço de Medidas Socioeducativas em meio aberto. Além de orientar e encaminhar os cidadãos para o Serviço de Assistência Social ou demais serviços públicos existentes no município, no CRAS também se oferece informações, orientações jurídicas, apoio à família, apoio no acesso à documentação pessoal e estimula a mobilização comunitária. O público atendido são famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos como violência física, psicológica e negligência, violência sexual, afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medidas de proteção, situação de rua, abandono, trabalho infantil, discriminação por orientação sexual ou por raça e etnia, descumprimento de condicionalidades do programa Bolsa Família em decorrência de violação de direitos, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade por adolescente, entre outros. A forma de acesso para o CRES pode ser encaminhado pelo serviço especializado em abordagem social por outro serviço de assistência social ou de outras políticas públicas e por órgãos do sistema de garantia de direitos. Um exemplo é o Ministério Público. O Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua, o Centro POP, é uma unidade pública voltada para o atendimento especializado à população em situação de rua. deve ofertar, obrigatoriamente, um serviço especializado para pessoas em situação de rua, que realiza atendimentos individuais e coletivos, oficinas e atividades de convívio e socialização, além de ações que incentivem o protagonismo e a participação social das pessoas em situação de rua. O Centro POP deve representar espaços de referência para o convívio social e o desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e respeito. Essa unidade também funciona como ponto de apoio para pessoas que moram ou sobrevivem nas ruas. Deve promover o acesso a espaços de guarda de pertences, de higiene pessoal, de alimentação e provisão de documentação. O endereço do Centro POP pode ser usado como referência do usuário. A unidade deve, obrigatoriamente, ofertar o serviço especializado para pessoas em situação de rua. Também pode ofertar o serviço especializado em abordagem social. O público atendido são jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam das ruas como espaço de moradia e sobrevivência. Destaque-se que crianças e adolescentes podem ser atendidos pelo serviço somente quando estiverem em situação de rua acompanhados de familiar ou pessoa responsável. O serviço pode ser acessado de forma espontânea pela pessoa em situação de rua a qualquer momento. Pode também ser acessado por encaminhamento do serviço especializado em abordagem social, por outro serviço da assistência social ou de outra política pública e por órgãos do sistema judiciário. O Centro-Dia de Referência para a Pessoa com Deficiência é uma unidade pública especializada que atende jovens e adultos com deficiência que não têm autonomia e dependem de outras pessoas. As famílias dessas pessoas também são atendidas no Centro-Dia. Nesta unidade são desenvolvidas atividades que permitam a convivência em grupo, cuidados pessoais, fortalecimento das relações sociais, apoio e orientação aos cuidados familiares, acesso a outros serviços e a tecnologias que proporcionam autonomia e convivência. O Centro-Dia oferece atenção integral à pessoa com deficiência em situação de dependência durante o dia e, ao mesmo tempo, serve de apoio às famílias e aos cuidadores familiares na diminuição do estresse decorrente dos cuidados prolongados da família. É, portanto, uma alternativa coletiva de cuidados pessoais, complementar aos cuidados das famílias. A unidade deve obrigatoriamente oferecer o serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência e suas famílias. O público atendido são pessoas com deficiência entre 18 e 59 anos com dependência, ou seja, que necessitam de cuidados de outras pessoas para realizar atividades básicas diárias e que tenham tido seus direitos violados. Também são atendidos cuidadores e familiares. O cidadão pode procurar um centro-dia para uma das formas de acesso e também pode ser encaminhado à unidade por meio da busca ativa de outro serviço de assistência social e de outras políticas públicas e por órgãos do sistema de garantia de direitos. como o Ministério Público. As unidades de acolhimento são unidades que executam serviços especializados que oferecem acolhimento e proteção a indivíduos e famílias afastados temporariamente do seu núcleo familiar e ou comunitários e se encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos. Esses serviços funcionam como moradia provisória até que a pessoa possa retornar à família, seja encaminhado para a família substituta, quando for o caso, ou alcance a sua autonomia. Além dessas, o município pode contar com outras unidades que podem ser públicas ou entidades de assistência social que prestam atendimento, por exemplo, a idosos, crianças e adolescentes e pessoas em situação de rua, dentre outros públicos. Em caso de dúvida, você pode procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social ou a Prefeitura do seu município para maiores esclarecimentos. Os serviços de assistência social estão divididos por tipos de necessidades. Há aqueles voltados para prevenir determinadas situações e há aqueles voltados para apoiar pessoas que tiveram direitos violados. As pessoas ou famílias podem ir até uma unidade por conta própria ou encaminhadas por recomendação de órgãos ou entidades. Há casos em que as equipes da assistência social vão até elas nas ações de busca ativa. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos além de poder fazer avaliação. E caso você queira poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau! 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 Tchau!